Uou, 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 sei que sabe amor Se a gente fica junto não dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Uou, 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 sei que sabe amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Fala galera, eu tô aqui pra mostrar pra vocês Como vai ser aquela festa, o sertanejo chique Lembra que eu te convidei? As atrações vão ser Vini Silva, Gabriel Reis e Fábio Dunck Vem com a gente, vou te mostrar as melhores partes dessa festa Seu nome? Nivaldo Letícia Eles são? Casados Ótimo E vieram aqui, por quê? Tipo, souberam por algum amigo, alguém convidou, como é que foi? Isso, o irmão dela ficou sabendo com o panfletinho, convidou nós E a gente veio com eles, acompanhando eles Vocês são daqui de Mituba mesmo? Somos daqui Então tá bom, muito obrigada, boa festa pra vocês Tô aqui espremidinha, no meio de dois casais, né, como dá pra ver Vamos perguntar o nome Nome? Jonathan Mônica Bruné Yuri Pelo jeito vieram curtir em casal Uma coisa assim, mais light, né Como vocês ficaram sabendo da festa? Através de amigos Amigos? Através de amigos também Então tá bom Boa festa pra vocês Divirtam-se Espero encontrar vocês mais vezes E que vocês venham aparecer comigo também na net Bom, tô aqui no meio de duas gatíssimas Que apareceram aqui no pré-eventos pra gente Meninos? Vocês são solteiras? Eu tô casada Ela é casada, tá? Abafa Esquece E você? Namorado Ela tem namorado Não dá também Mas tá, nome? Maria Luísa Ana Cláudia Tá, então Ah, eles tão ali Tá, mas saíram correndo Então tá Vamos mostrar o look então Que a gente não mostrou nenhum hoje Dá uma voltinha Ela tem namorado Mas pode olhar Parabéns As duas estão de parabéns Muito obrigada Por terem se disponibilizado Pra conversar comigo um pouquinho Tá? Boa festa pra vocês Vocês notam alguma coisa em comum? Entre mim e ela É o batom Batom igual Por quê? Sabe quem foi que fez esse cabelo lindo? Ó, meu cabelo E a maquiagem? Foi ela? Mila, olha só Eu esqueci de perguntar pra ti Há quanto tempo tu trabalha nesse ramo? Sete anos Tá aí Sete anos? Gente, sério Não é puxação do saco Mas ela é boa Realmente boa Ela sabe o que faz Ela faz penteados lindos E maquiagens ótimas Agora Ela vai tocar Retocar o meu batom rapidinho Que já saiu Tô pronta desde as 5 da tarde Chegando na balada Oh, gatinha Oh, gatinha Vê se me dá moral Vê se me dá moral Essa senhora Já tô passando mal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mais um amigão de tempo O nome dele é? Guilherme Esse aqui é o famoso Guiga Pra quem não conhece Tá solteiro? Graças a Deus Botei firmeza no negócio Tá Guiga, veio aqui beijar na boca Veio dançar Veio fazer o que? Eu primeiro curti com os amigos E consequentemente Se rolar alguma coisa É naturalmente Isso aí Boa festa pra ti Aproveita Estamos aqui com o meu amigo De infância Vou perguntar o nome Pra fingir que eu não conheço Qual é o teu nome? Diego Muito bem Diego, tá solteiro? Sim É assim que eu gosto Gente Meninas Dá uma olhada No bofe Gato, né? O nome dele é Diego Pra maiores informações Fala comigo Tá Só uma pergunta assim Vem aqui pra beijar na boca Pra dançar Pra fazer o que? Fazer de tudo Se quebrou Macho alfa Curte a festa, meu lindo Beijo Estamos aqui com mais uma gatíssima No Praia Eventos Seu nomezinho? Flávia Flávia, tá solteira? Tô solteira Vem aqui pra beijar na boca Dançar Qual foi o esquema pra hoje? Se divertir Dançar mesmo Não tem nenhum esquema marcado? Não tenho nenhum esquema Pode contar a verdade? Contar Pode contar E como é que tu fez lá? O que é que tu pensou Pra escolher o teu look de hoje? Tentanejo mesmo, né? Daí a gente vem mais básico Então, dá uma olhadinha aqui Dá uma voltinha Adorei Estamos aqui com o Lucas Bittencourt Mais conhecido como Luquinha Beach Presidente da Associação de Estudantes de Imbituba EUNI Luquinha, muito boa noite Vem aqui pra beijar na boca Pra fazer o que? Não, vem aqui só pra curtir a festa, né? Sou comprometido agora Sério? Com quem? Logo, logo veremos Uh, polêmicas Na RWCTV Legal Parabéns Tá Como é que ficou sabendo da festa? Divulgação aí é mil, né? Divulgação Estamos pensando já Fazer uma festa já pra sucessão Agora final do ano Estamos batalhando o máximo Pra ver se conseguimos trazer o sertanejo Da Unisul pra Imbituba O pessoal de Criciúma também Tá namorado Pra gente fazer um viagem muito legal por aqui Mais uma gatinha no Praia Events Qual é o teu nome? Rafaela Rafaela, tu é daqui de Imbituba? Sim Tu mora onde aqui que eu nunca te vi? Guaíuba Tá Bairro Guaíuba, isso aí Tu é a primeira vez que tu tá vindo aqui no Praia? É, várias vezes É frequentadora Cidua, então Tá Ela me chamou a atenção pela beleza Focaliza aqui, cabrinha Que a bicha é gata E pelo look Dá uma voltinha Hum, gostei Estarão, né? Baba Baba Então tá, muito obrigada, viu? Boa festa pra ti Obrigada Estamos aqui com mais uma amiga O nome dela é? Thaís Isso aí Onde é que ela mora? Porto da Vila Ela está solteira, está namorando Como se você não soubesse, tá? Mas é pra fazer um grau Estou solteira Tá, tu veio aqui pra beijar na boca Eu veio fazer o quê? Sim Vim pra divertir um pouco Eu ia divertir Ah, tá Isso inclui beijar na boca Eu sei Tá Thaís, tu veio? Estou aqui porque Veio a procura de um gato Veio influenciada pelas Ah, ela quer divertir um pouco, né? Se divertir um pouco aqui, não Ou seja, ela quer pirar o cabeção Mentira Tô brincando Então tá, boa festa Daqui a pouco eu tô lá Bom, estamos aqui com um grande amigo O nome dele é? André Bambucha Isso aí Eu ia falar André Daí depois eu ia perguntar Mais conhecido como Daí ele ia falar Bambucha Mas ele não adivinhou o meu pensamento Tá Ah, tá solteiro ainda? Sim Tá Como se fosse Enfim É, veio aqui então pra beijar na boca? Não, mas pra acompanhar o meu amigo Vini Que vai tocar hoje aí Ah, verdade São amigos O Bambucha, inclusive, também é músico, né? Sim, sim Nas horas vagas Tá Tá morando em Bituba? Tô, tô morando aqui já de novo Então tá bom Boa festa Curte bastante Daqui a pouco eu tô lá Ok Tô aqui esfregando Pra ver se pega a fama Ah, tá Que agora ele é famoso Pra quem não conhece Esse aqui é quem? Kiki Christian Ribeiro Ele é famoso Tu já apareceu aonde mesmo? É, no SBT Na Band Programa do Atinho Programa do Silvio Santos Programa Olhares Tô trabalhando Um dia? Eu vou tá lá também Me leva pra lá da próxima vez Vou levar, vou levar Vou dizer que tem uma repórter muito bonita Muito gostosa aqui Em Bituba E eles vão contratar Mas essa repórter Aonde eu vou, ela tá Eu fui no centro Ela tava no centro Eu fui no jantar das debutantes Ela tava no jantar das debutantes Agora tá aqui É que eu tô te seguindo Ah, ela é a minha seguidora Minha fã Tá Boa festa pra ti Então Antes de desejar boa festa Já que ele é importante Vamos perguntar mais coisa Como é que tá o trabalho Muitos projetos Muitos planos Como é que tá o esquema aí? Então graças a Deus Então graças a Deus Agora eu tô fazendo bastante show Tô fazendo bastante show Eu tô aqui na região de Bituba E tô fazendo Imaruí Paulo Lopes Garopaba Né E assim Tô aguardando o novo contato Do SPT Tô sempre em contato Mandando e-mail É Por aqui é aquela coisa Quem é vivo sempre aparece Sabe Tem que ir Quem é vivo sempre lembrado Aquelas coisas lá Que agora eu já não sei mais falar Então tá certo Boa festa pra ti Peraí Ainda não fui lá dentro Então a gente vai lá dentro E daqui a pouco ela volta Tá gente Pode pegar Ó Galera Agora tá começando a chegar Muita gente Três pessoas aqui Fantásticas Seu nome como é que é mesmo? Igor E eu faço a esposa Joseline É da Carolina Vocês todos são de Bituba Né Tá Eu chamei esse menino Porque ele é marombeiro Ele puxa ferro comigo na academia Só porque ele tem um segredo O que que tu faz depois do treino? Como pizza Esse é dos meus Ele come pizza Depois de puxar ferro Minha gente Muito bom Ele quer tirar foto Tá Peraí Eles querem tirar foto Eles são agonizados pra tirar foto Tá Tu veio aqui pra dançar Pra curtir com os amigos Ou pra beijar na boca? Traa Todos os três Os três Ela tá na pista pra negócios Acho que todo mundo vem pra... E você? Também Então pessoal Não para de chegar A gente aqui Temos mais duas gatinhas A... Da Bel E a... Charraia Elas debutaram ano passado Estão aí na pista Faz pouco tempo Tá Bel Tá solteira Por enquanto sim Por enquanto Tu também Tá Então já que tá solteira Pode dar uma voltinha Né Dá uma reparada Aqui no nível do negócio Tá Ainda bem que eu não gosto da fruta Porque se eu gostasse Ó Ela também tem namorado Né Muito importante Tá Tu veio aqui pra beijar na boca Pra dançar Pra fazer o que? Pra curtir né E tu veio aqui fazer o que? Beijar na boca Dançar Pra se divertir Dar uma descaída Relaxar né Final de semana é isso aí Boa festa pra vocês Se divirtam Pode ir Produção Ela contou pra Carolzinha Que comentou pra Patrícia Já chegou até na cabra E ela Foi espalhando a notícia Passa a passo Detalhista Foi incrível o que eu fiz com ela Meu telefone já não para Alô Ela espalhou pra mulherada Que eu sou O cara que tem a malícia Dos cinquenta tons de cinza Tô famoso só fazendo amor Eu tô no jornal Na televisão Meu Deus que moral Que divulgação Não tem nada igual Olha que repercussão Pode ir Produção Pena que o dia só tem vinte e quatro horas Não dá pra quem quer Minha mãe encheu de nora Mas achei um jeito de ninguém Ficar na mão Duas cada vez Pode ir Produção O show do Vini já rolou A gente não conseguiu falar com ele antes Mas Vini Me conta como é que foi O show de hoje O que que tu achou A galera tá animada Como é que tá aí? O pessoal tava junto com a gente Desde o começo Chegou cedo Compareceu aqui no evento Foi muito bom Foi muito bom Agora só tem que curtir a festa agora E continuar Que tá muito bom demais Vini Há quanto tempo Tu tá oficialmente Nesse ramo da música Com a tua própria banda Usando o teu nome? Eu estou há três anos No ramo da música Mas com o meu nome Eu tô há um ano agora Mais ou menos Fazendo um ano Com essa formação E que vá pra frente Tá Por falar em vai pra frente Quais são os seus planos? Por falar nisso Agora Tu tá tocando só em Bituba Região Tá indo pra mais longe Quais são os seus planos? Nós estamos tocando em Bituba Região A gente tá Onde a gente for convidado pra tocar A gente vai atrás E vamos expandir A gente quer expandir Que é sempre pra frente E que fazer essa banda dar certo E é tudo bem Isso aí Muito obrigada O show foi ótimo Eu pude curtir som Um pouquinho Porque eu tava ali Fazendo entrevista com o pessoal Mas pelo que eu vi Tava muito bom Parabéns Bom pessoal Estamos aqui no pré-eventos Com uma das atrações da noite Que é o Fábio Dunque Uma pergunta Esse é o teu nome mesmo Ou é nome artístico? Não, é nome artístico O meu nome É... É Fábio Henrique de Aguiar Fábio Dunque É só nome artístico Tá certo Tu tem quanto tempo De carreira, Fábio? Já trabalhando na noite Assim Que eu venho trabalhando na noite Que vem sobrevivendo Da música mesmo Desde os 16, 17 anos Mas antes já tive Já vinha com bandas e tal Sempre gostei de música Tá É... E quantos anos tu tem? Tenho uma cara de novinho, cara? Eu só tenho a lata de novo Graças a Deus Tenho 25 Sou novo Sou novo Mas as pessoas me dão 17, 18, né? Sempre... Sempre... Se eu tirar a barba Então é 14 Tá... E me diz... Primeira vez aqui em Bituba? Primeira vez em Bituba A gente faz bastante a região toda aqui, né? É... A gente toca bastante aqui no sul Santa Catarina, Rio Grande do Sul É... Laguna, Tubarão Criciúma Sombrio A gente faz bastante Orleans Toda a região inteira E em Bituba é a primeira vez Certo E qual é a expectativa pra noite? O que que tu tá pensando aí? Casa bacana demais É... Toda a galera tratou a gente com o maior carinho Desde quando a gente chegou pra passagem de som A expectativa é sempre boa Hoje a galera tá aí presente Vamos fazer aquele som gostoso Que ele certaneje Bom pra galera dançar Então tá bom Vou aguardar A gente já tá acabando aqui a cobertura Eu quero curtir pra ver se é bom mesmo, hein? Beleza, pode ficar ligado aí a galera da RWC TV Tamo junto, Fábio Dunck, viu? Fiquem com Deus e até a próxima Muito obrigada Adoro falar com amigos Mas duas amigas chegaram aqui no pré-evento O nome dela é? Evelyn E o dela é? Cláudia Então, essa aqui é veterana De? Gente descontada E essa aqui é caloura de? Marketing Tá Vou fazer primeiro pra uma e depois pra outra A mesma pergunta que eu tô gostando de perguntar isso Veio aqui beijar na boca dançar? Curtir com as amigas E tu? Veio aqui beijar na boca dançar? Dançar, né? Vamos dançar e curtir a vida Que é o melhor que tem É Sim Então tá Boa festa pra vocês Daqui a pouco eu tô lá Estamos aqui com mais uma amiga de infância O nome dela é? Isabel Cardoso Parece até parente, né? Também só Cardoso Tá Tá solteira ainda? Solteira Vem aqui beijar na boca hoje? Vim Uh Uh Ela vai matar Não vai matar nada Tá Boa festa lá pra ti Beijo Bom pessoal Quase no finalzinho da noite Estamos aqui com o Gabriel Reis Acho que ele acabou de chegar, né? Exatamente Na verdade a noite tá apenas começando, né Amanda? Tá aí o Fabio Dunn, grande parceiro Daqui a pouquinho o Gabriel Reis A gente vai amanhecer hoje aqui O trem vai ferver Isso aí Gabriel Tu tá há quanto tempo nesse ramo da música com teu nome? Olha, faz tempo Na verdade eu comecei com 9 anos Já tô há 26 anos na noite, né? Já tive a felicidade de gravar grandes artistas como Zezé, Bruno Marrone, Cristine Raup Foi um projeto solo, quase 10 anos Muito feliz com o que veio acontecer na minha carreira, né? Agora inaugurei uma casa Que é em Barreiros, Rancho Reis Tô contando com a presença de vocês lá Tá? Certo Pode deixar a gente entre em contato E vai lá Gabriel Tu é de onde mesmo? Gabriel, eu sou de Santa Catarina Me criei praticamente em Palhoça, né? Mas com 9 anos saí embora da casa dos meus pais Com 16 fui pra São Paulo Onde fiz 12 anos em dupla com meu irmão E agora Na residência é aqui em Floripa mesmo, né? Certo E qual é a tua expectativa pra noite de hoje? Tá vendo que o pessoal já tá aí no pique O que é que tu acha que vai acontecer aí no teu show? Não, galera Já é segunda vez Terceira vez que eu venho aqui, né? O Réveillon no final do ano tem grandes parceiros como Ivan, Géderson É... Eu tenho certeza se a galera já conhece o meu show Nós vamos se apontar até o sol nascer hoje aqui Com certeza Bom show pra ti Espero que seja ótimo, brilhante, como sempre Obrigado Amanda, obrigado a esse câmera-me aí Por estar curtindo essa festa maravilhosa E mostrando pra essa galera Um beijão no coração de vocês Até o show, hein? Como é que pode? Aonde a gente foi parar? Por uma coisa, uma besteira Que eu fiz sem pensar Me ver com outra Beijando na boca Foi barrar com aquele rolo Lavação de roupa Mas espera um pouco Que não foi tão grave assim Eu só fiquei com ela Pronto Você fugiu de mim Chumbo trocado Os dois lados Como ela também tem namorado Quem nunca se ligou Que nunca se ligou Que nunca se ligou